Achei que fosse um sintoma de uma gripe, ainda estou com resquício aqui, mas foi prolongada. Uma semana, duas semanas, na terceira semana, e eu precisando trabalhar, precisando realizar um monte de projetos, além do Vida e Saúde. Teru é apresentadora do programa Vida e Saúde. Ela apresenta diariamente um programa de televisão que dura uma hora e meia, onde ela fala sobre saúde, quando percebeu que a saúde que estava em falta era da sua voz. Eu procurei sozinha, fazer chazinho, fazer gargarejo, usar própolis, enfim, o que eu sabia, e nada resolveu. Aí eu percebi que eu precisava de ajuda profissional. Rouquidão. A rouquidão é mais comum em pessoas que trabalham com a voz, como cantores, locutores e professores, mas não é algo exclusivo deles. A competição sonora, por exemplo, provoca desgaste vocal em muitas pessoas. Quem mora nos grandes centros urbanos sabe que o barulho é excessivo, e por isso alguns tentam compensar aumentando o volume da voz. Mas o uso excessivo dela pode causar rouquidão. Ficar rouco depois de falar demais ou de gritar pode ser até normal, mas a rouquidão em excesso pode indicar um problema ainda maior. Por isso é importante cuidar da voz, principalmente aquelas pessoas que são profissionais, que trabalham com ela. A rouquidão pode atingir qualquer um e ainda vir acompanhada de outros sintomas, como irritação, dor de garganta e fadiga vocal. O problema é quando esse sintoma se torna persistente. Então, em disfonias que a gente fala, em rouquidões mais acima de 14 dias, normalmente o que acontece é alguma alteração, alguma lesão nessa prega vocal ou uma inflamação maior. Então, o ideal é que o paciente procure um atendimento, que se visualize o que esteja acontecendo ali naquela corda vocal, para que se faça um diagnóstico correto do que está acontecendo ali. Entre as enfermidades mais sérias na voz está o câncer de laringe. A cada ano surgem mais de 7 mil casos dele no Brasil. E a grande maioria deles são homens, cinco vezes a mais que as mulheres. A doença possui 90% de chance de cura, quando descoberta precocemente. Mas o motivo para tantos casos é a negligência nos primeiros sintomas. Mas muitas vezes esse paciente negligencia o sintoma. Então, ele vai acabar procurando atendimento médico, quando começam a aparecer outros sintomas. Que seria uma dor de garganta, engasgar, às vezes uma otalgia, uma dor reflexa para o ouvido, falta de ar, uma dificuldade maior para engolir. Então, a rouquidão é um sinal precoce, é um sintoma precoce do câncer de laringe. Para evitar o câncer de laringe e outros problemas na voz, especialistas recomendam adotar alguns hábitos, como falar no tom natural da voz, não gritar ou sussurrar, não pigarrear, não consumir bebidas alcoólicas, não fumar, dormir bem e se hidratar sempre. Assim que começou a rouquidão, Teru não perdeu tempo e procurou logo uma fonoaudióloga, que a orientou e passou exercícios para fortalecer a sua musculatura vocal. Hoje, ela já sente a melhora. O relaxamento ajudou a sair uma voz melhor. Além disso, alguns exercícios que eu aprendi fazendo terapia com a fono, mas que eu posso fazer aqui. Além da água, fazer inalação com sorinho, coisa básica, mais hidratação, relaxamento e os exercícios que ajudam também a estimular as cordas vocais e também a relaxar, alongar. Foram ótimos.